Música O bonde dos canalhas Faça o roubo, faço o roubo E a lá do TG Vai te chamar, te chamar Vem te chamar, te chamar Ai, tá gostosinho De Galaque De Galaque É setecentas por minuto De Galaque Gosta, Gosta, Gosta de socar Gosta, Gosta de socar Soca, 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 soca Gosta, 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 prender no meu pau capital, guosta, senhor, soca, 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 soca Prenda no meu pau Desar da sua aposta, prende no meu pau Diga L συ Días Ai, tá gostosinho